O fim de semana foi de festa para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Nesse fim de semana especial para a igreja lá na capital mineira. É que a igreja Nossa Senhora de Fátima foi elevada a santuário. E a missa solene contou com a participação dos devotos da Virgem de Fátima. Fim de semana especial para esta fiel. Há 15 anos ela serve a igreja Nossa Senhora de Fátima, que foi elevada a santuário. É um compromisso maior que nós temos com a igreja, até mesmo para trazer mais pessoas para cá também. Porque o bem que me faz, eu quero que faça para outras pessoas. A missa solene foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Nivaldo dos Santos. A celebração reuniu padres religiosos e toda a comunidade de fé. Eu moro aqui do lado, então para mim é tudo maravilhoso, é onde vou encontrar sempre a paz. Eu vejo como um estendimento de Portugal até BH. Saber que nem sempre precisamos ir até Portugal, mas Portugal vai até nós. A criação do novo santuário foi aprovada pelo Conselho Episcopal da Arquidiocese de Belo Horizonte em 9 de agosto. Com o título, o local se torna referência da espiritualidade do povo mineiro. O santuário é o lugar da liturgia, da oração, é também o lugar da cultura e da promoção humana. E acima de tudo, o santuário é o lugar do serviço e da solidariedade. O lugar onde as pessoas vêm na sede, na busca desse amor de Deus. Inaugurada em 1950 com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal, a paróquia foi oficialmente criada em 1952. 40 anos depois, foi criado um templo maior para acolher os fiéis. Eu vejo como um milagre de Fátima, né, e que nasce um santuário em contextos de tantos conflitos, né, em nível mundial. Uma procissão luminosa e coroação de Nossa Senhora também marcaram a solenidade de elevação do santuário. Ela é mãe, ela é bondade, espiritualidade, ela é graça, ela é elevação, ela é tudo, simplesmente tudo.